Ative o sininho para receber mais vídeos Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Cara, estamos aqui com o Roblox no Natural Disaster para vocês E como convidado eu tenho o Tobi Oi galerinha, tudo bom? E tem o Jabinho Fala galera, meu nome é Jabinho Gameplay, estou aqui na área Começo um motovlog E galera, já lá no começo faz o seguinte Deixa aquele gostei boladão Vamos fazer esse vídeo de Roblox para ter 10 mil gosteis Não, 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 porcão, porcão Eu quero ver se a galera está boa mesmo Para mais vídeos como esse galera, eu quero ver 18 mil gosteis Exatamente 18 mil gosteis Galera, é sério Eu duvido a família chegar a 18 mil gosteis Se vocês chegarem a 18 mil gosteis A gente faz um sorteio Para vocês Sim mano, de uma cota no Roblox Com certeza Vai, vai O que será que vai vir? Mano, se vier alguma coisa Pode confiar em mim, pode confiar em mim Ah, já falou que vai vir Eita tio, está vestindo um bagulho Está caindo tudo já Cuidado todinho, cuidado todinho Fica por nada Eu morri O Patinho, parecia uma zentão Vocês tem balão, isso aí é mal roubado Eu estou aviando, eu já vi Oi Eu tomo a caixa Era tudo caindo, a gente pulando Não, o Roblox vai ter caixa Olha lá, caixa d'água Que caixa d'água é essa mano? Nossa, caiu o telhadinho Tem a coluninha, tem a coluninha aqui Vocês estão voando e o pessoal lá se morrendo de todo dia Os bagulho sendo expulado Vocês estão voando Eu estou pulando Eu estou fazendo long jump Eu pulo também Olha aqui, estou fazendo long jump Está vendo esse trefe aqui Fazer um 463 aqui Eita Eita O que morre Mano, o negócio me jogou para Hollywood Eu estou vivo ainda Papito Mano, morri no terremoto Vim no terremoto Vim no terremoto que mora no mar Vim no Jogti, voa Jogti Voa Jogti, voa Voa XT Essa peruca dá para vender até na outra sala Parece o cabelo de alguém Olha aqui galera, aqui ó Ele vai morrer mano, ele vai morrer Ele vai morrer Acabou Acabou, vamos ver qual vai ser o próximo mano Eu acho que eu saí da tabela Não saiu não, pô Vamos dar uma averiguada ali Olha lá em cima Olha o Spock ali Até eu estou aqui mano Olha o Toddynho ali mano Tão 18, o Toddynho Mentira O Toddynho Eu estou falando Eu estou falando Caraca Mano Gente, peraí, peraí Na moral véi Esse número persegue até aqui no ranking do Roblox tio Esse número é porra Caraca Esse aqui parece dois macarrões Ih, de novo aqui mulher Ó Ta vi nuvem, não deve ser coisa boa Vou me esconder dentro da fazenda Oba O que você está fazendo Toddynho? Fazenda Aí Toddynho Vamos fazer aqui ó Vamos ficar dentro do queijo aqui mano Queijo Queijo quadrado Aqui tem um queijo aqui grandão Bota em primeira pessoa e fica aqui pô Aqui é um queijo mano Aqui é um queijo Por que o Toddynho tem um 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 Tinho faltando aí, mano. É normal, tio. Deixa eu contar pra ver se são 18 dentes. Não tem não, mano. Não tem nem suco direito. Ih, tio, tá frio. Falei, falei, falei que era pra ficar aqui, mano. Todo mundo faz o queijo. Ô, cadê o pé pra ficar quentão aqui, velho? Tá frio? Tá faltando, mano. Eita, congelou. Cês tão vendo aqui por dentro, mano? Ah, cês não tão no queijo mais. É que por dentro tá congelado, tio. O que aconteceu? É queijo frio. Ai, meu Deus. Ai, não, mano. Ai, tio, tá caindo aqui em cima de mim, velho. Calma aí, como é que... Meu Deus, ajuda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Onde eu vou me esconder agora? Eu tô a vontade aqui. Meu Deus do céu. Vai ver, Tadinho, aqui? Aonde? Atrás? No alto? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Tá esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, Tadinho. Nossa, olha o que é pelão, mano. Sobe aqui, Tadinho. Vai, vai cair, Tudinho. Ai, caiu. Ai, caiu. Galera, vem aqui onde eu tô. Tá vendo aqui o cara com o cabelão? Aqui, ó. Onde você subia? Onde você tá, velho? O tio Cuca, né, mano? O tio Cuca. Tá aqui, galera. Cuca beludo. Calma, mano. Calma, 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 calma. Ai, ai. Não, me jogaram pra fora. Ai, eu não, mano. Eu tô falando isso aqui. Aqui eu tô suço, ó. Aí, Tadinho, aqui, ó. Onde eu tô, aqui é o cabelão, Tio. Aqui, também. Ele fica em cima de mim. Oba. Ai, que delícia. Deu meu pezinho, pezinho. No primeiro pulo. Vou ficar aqui, ó. Aqui é o esquema. Onde vocês estão? Ele tá dentro do bagulho. Eita, eita, eita. Tão falando. Fica comigo aqui, tio. Tô aqui, ó. Tô a vontade. Tô a vontade. Não, cara, moleque. Easy money, boys. Vou me matar aqui pra... Eu fiz a mesma coisa. Fiz a mesma coisa. Aê, moleque. Vamos lá. Aqui. Caraca, tem um cara aqui na sala que ele sobreviveu 243 vezes. Nossa, maluco. Não, cada um não significa que uma vez que sobreviveu, não. É sim. Ó lá, o Toddynh tá com 19 agora. Ah, tô com 19, ó. É isso aí. Ai. É o que isso? O cara não tem vida, mano. Ih, olha lá a nuvem, ó. Ah, de novo? Aí, vamos na barraquinha de cachorro quente ali, mano. Cadê, cadê, cadê? Aí, ó. Na onde ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Onde Toddynh tá, tio. Opa, vamos fazer um barraquinha. Ah, xistei. Aí, moleque. Ih, moleque. Vai um cachorrão aí, moleque. Dogão do jabinho dos memes. Ô, senhor, por favor, não o cachorro quente. Ô, senhor, descentei com... Ah, três reais. Eu quero com 18 salsichas. Braca, mano. Cara. Mano, não pode juntar, mas eu, Toddynh, o Spock... O Toddynh é pra trás. O Spock, Spock. O senhor está quentinho? Ele está quentão. Aí. Ih, mano. Aí. Qual que é, então? Mano, o primeiro raio, velho. Mano. Eu tomei um xablau só, velho. Sabe quando a gente vai fazer cachorro quente de novo? Nunca mais, velho. Sabe quando ensinar quando a gente vai fazer de novo também? Nunca, velho. Nunca. Olha lá os saque caíram, galera. Olha, mano. Foi o primeiro raio do jogo. Matou a gente, mano. Mano, eu tomei um raio na buzampa, velho. Eu estava lá no foguinho. Isso foi tipo ganhar no verde, cara. Pra poder saber da vida. Agora o pessoal ali embaixo. Mas, galera, vamos fazer o seguinte. Deixa eu esperar passar esse round aqui e a gente já volta. Galera, voltamos aqui. E amanhã sai vídeo no canal do Jabutinho fazendo overwatch da voz dele, mano. O que é o Jabutinho? O que é o Jabutinho? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então vamos. Mano, esse mapa aqui tá chato já, velho. Não tem nuvem, não tem nuvem. Vamos subir, vamos subir. Aí, aí, pode confiar em mim, velho. Se pá, vai ser enchente ou... Enchente, é. Vai ser tsunami ou... Eu quero de tsunami, mano. Olha a ondona. Cadê a ondona? Cadê? Onda, onda. Olha a onda. Pá, pá. Mano, quem nunca cantou isso no carnaval? Eu. Aí, aí, Tadinho. Você quer ver aqui, ó. O long jump aqui, ó. Ah, ah, ah. O Jabutinho se matou. Você acabou, o long jump, ele fez assim e morreu. Mano, é muito burro, velho. Será que dá pra um lado aqui pra ir? Eu consigo, ó. Não! Tadinho morreu também? Ah, earthquake! Ah, o negócio caiu ali. Eita! Eita! Uma série de anime, mano. O que é earthquake? Earthquake. Mano, ele tá indo pro xablau, mano. Eu tô vendo. Ô, faz comigo, não. Mano, tem um cara dentro do carrinho ali, velho. Olha lá. De boa, mano. Ih, que é o pneu. Qual é a tua? Você pensou a mesma coisa que eu? Oi, eu fico em cima. Mano, eu tô vendo os caras lá fazendo merda, mano. É assim que vocês glitam? Opa, opa! Onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá? Ai, caiu! Olha os caras brigando de pular lá, mano. E olha aqui no terremoto, mano. É que você não viu o que a gente fez, Spock. Deu o pé do pelo. A gente voou, mano. A gente tava voando, Spock. A gente tava de hack. O que que você tá tomando, velho? Eu não sei. Guarara! Ai, você. A gente voou, mano. Ô, ô, fica quieta aí, fica quieta aí. Vai, vai, vai. Peraí, peraí. Aqui. Olha, olha, foi não. Foi? Pô, agora foi. Foi não, foi não, foi não. Pô, e agora foi. Tô sobrevivendo. Sobrevivi. Nova série do canal. Aí sim, porra. O Spock, Spock, quando tu nasce, tu tem que ver isso, mano. Peraí, gente. Você não quer que eu me mato, né? Não. Não, imagina. Fica aqui, fica aqui. Aí, ó, sobrevivi, mano. Cadê vocês? Pô, Spock, vem aqui em cima, vem aqui em cima. Deixa sair essa tela survival da gente que eu não tô enxergando nada. Também não. Aí, aí. Tô vendo, tô vendo. Peraí, peraí, que eu não tô enxergando nada. Aí, aí, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Lá também. Aê, aê, tio. Aê, tio. Aê, caiu. Aê, aê. Mas, galera, nós nos reuniamos com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu gostei. Também se inscreva no canal do Toddynho e do Jabin, que tá aqui embaixo na descrição. E tamo junto, até o Leopoldo e o Fim Família. Falou! Falou!